O Bico que já tava quebrado no castelo, encosta no castelo Olha lá, é ultrapassado, vai pro Botas, troca de... Troca de asa, perda de tempo, cai pra última colocação Ele vem trazendo na ponta dos dedos, depois de ser ultrapassado pelo Botas Ele vem, foi pro Botas, na volta 7, volta de pneu macio, volta mais rápido Mas o pneu ainda estava frio, ele erra o ponto de freagem Bate no softball, ele volta, a direção de prova ativa ao sempre caro Ele não desiste, porque ele é brasileiro Ele vem, na ponta dos dedos, da última colocação na volta 16 Ultrapassando carro a carro, com muita garra, com muita força Aquela resiliência do brasileiro Ele vem, vem trazendo Cada carro, cada ultrapassagem Cada curva Ele não desiste Ele vem Enfrentando cada desafio e cada... em cada ultrapassagem Na ponta dos dedos, com o coração brasileiro Ele veio, na volta 16, ultrapassando a Opideocon Ele veio... cada carro e cada decisão De não ir para o boxe De manter com o pneu desgastado De segurar o Lewis Sabton e Max Verusappen As 7 segundos com o pneu muito desgastado Na volta 26, ele vem e recebe a bandeirada André Livia do Brasil Que corrida, senhora de ser Cara, que que é isso, velho Que corrida, que corrida Que que é isso, mano Precisa guardar toda essa parte, velho De André Livia, velho Que corrida, senhora de ser